E aí pessoal do YouTube, aqui é a JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje com o nosso primeiro vídeo aqui dos ovos de Páscoa de 2021 Vamos começar aqui com o ovo de Páscoa do Kinder Da série Nattoon É uma série que tem há muito tempo, né? Nos ovos de Páscoa aqui do Kinder Que são pelúcias, né? Que vem aqui dentro, né? De bichinhos Aqui são os três tipos desse ano, né? Pode vir Aqui é o Tucano O Macaco E isso aqui que para mim parece uma lontra Se não estiver enganado O ovo de Páscoa aqui é de 150 gramas Totalmente ao leite, né? Aqui é o ovo de chocolate ao leite com recheio ao leite Com aquele sabor clássico do Kinder Ovo, né? É bem gostoso, digo de passagem Então vamos abrir aqui e ver qual desses três aqui a gente vai conseguir tirar, né? E vocês já vão ficar conhecendo também como é a pelúcia, né? Que vem aqui dentro Então vamos ver aqui Tirar aqui Proteção Vamos lá Tirei aqui a proteção Vamos abrir Deixa eu baixar um pouco a câmera aqui Fica fácil para vocês verem Aqui está o ovo Deixa eu abrir ele aqui Bastante cuidado aqui para não quebrar Isso O brinde vem aqui dentro, né? Como se fosse mesmo um Kinder Ovo Tamanho família Então vamos abrir aqui E ver qual pelúcia a gente vai conseguir tirar, né? Então vamos lá Vamos lá Bastante cuidado aqui Colocar aqui Primeiramente aqui O papelzinho mostrando todas as pelúcias Aqui Deixa eu colocar aqui para vocês O Tucano O Macaco E a Lontra E aparentemente a gente tirou a Lontra Que é um chaveirinho aqui Posso colocar na mochila Numa saleta da porta Porque eu não sei Então vamos ver aqui A Lontra Vamos abrir aqui Aqui está A nossa Lontra Aqui a Tag A coleção Muito bonitinha Diga de passagem Como vocês podem ver Aqui o rabinho As quatro patas Detalhes aqui Dos olhos E aqui, né? O ganchinho Para você poder pendurar Onde você quiser Então aqui É a nossa Lontra É a nossa Lontra Aqui da coleção Nattuns É isso mesmo Ou é Nattuns Ou é Nattuns Eu não sei como pronuncia O nome da coleção Mas como eu disse É uma coleção bem clássica Que todo ano tem aqui Nos ovos De Páscoa Da Kinder, né? Aqui está Nossa pelúcia Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo aqui Nosso primeiro vídeo Mostrando ovos de Páscoa Do ano aqui De 2021 Começamos aqui Com o ovo Kinder Da série Nattun Que pode Você pode tirar, né? O Tucano O macaco Ou a Lontra A gente tirou aqui A Lontra Achei bem bonitinho Vou tentar tirar os outros, né? E se eu conseguir Eu trago aqui Pra vocês aqui no canal Vou demonstrar as pelúcias Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o Jota Turbo E até a próxima